A maior catacumba de Salvador funcionando, espaço para trazer mais de mil ossadas. Aqui esse espaço vende, aqui na ordem terceira do carro, Salvador, Bahia, Brasil, Baixa do Sapateiro, um pouquinho daqui da Ban, o antigo ali, Jandaia, Chodacar, Miranda, Grande Hotel, Igreja de São Francisco, Rosários, Preto, ali um pouquinho a Hortência Dominicana, São Peitos Clério, Catedral Basílica. Então é sempre bom contratar um guia de turismo, eu sou doutor, mestre, guia, especialista, aqui em Salvador, Bahia, Guia de Turismo Regional, Nacional e da América do Sul. Então vem aqui conhecer várias igrejas, ruas, monumentos, catacumbas, túneis. Salvador, Bahia, Brasil. Paran, paran. Paran, paran. Paran, paran.